Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise, recomendações de investimentos e como é tradicional, os sábados. Vamos falar um pouco aí sobre a nossa estratégia de... o carro-chefe da Capitalismo de médio prazo, o rastreador de tendências. Já deixo o convite, claro, para quem não é inscrito, se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar. E não reparem aqui no cenário, meu último dia aqui de férias. Semana que vem a gente já volta à programação normal. E, claro, vou deixar o cupom aqui para vocês. nos últimos dias, para quem quiser aproveitar o desconto, o cupom é o CARNAVALCAP, 20% de desconto na assinatura dos nossos produtos, pagando até 12x ou 30% no boleto à vista. Lembrando que hoje eu vou falar sobre o rastreador, que está na nossa assinatura Full Trader, informações aqui na descrição, que tem outras estratégias como swing trade, day trade, long short, opções, e tem também as carteiras de longo prazo. Então, quem quiser, por exemplo, montar uma carteira de micro small cap e montar a estratégia do rastreador, pode fazer dessa forma. Lembrando que todas as nossas carteiras têm um desempenho bem acima da média do mercado e do Ibovespa. Podem comparar com outras, com corretoras, com gestoras, com outras casas de análise. Vocês vão perceber isso na prática. Em relação à nossa estratégia do rastreador, ela funciona como uma carteira. Nessa semana, nós fizemos mais uma redução. Com isso, o nosso caixa aqui aumentou para 20%. A redução é venda de metade de uma posição. E a posição comprada aí está em 80% da carteira. Lembrando que essa estratégia não é de muito giro, tanto que esse ano nós encerramos uma operação só. Estamos aí em março e foi encerrada uma operação até agora. E as operações costumam durar, quando dão certo, claro, de três a seis meses. A rentabilidade melhorou um pouquinho. Essa semana a gente bateu 6% esse ano, 2038% no total. E o Ibovespa também melhorou um pouco. Aí foi para 9%. Está 90%. Então, a gente continuou com uma diferença gigantesca aqui em relação ao Ibovespa desde julho de 2017, 2038% contra 90% do Ibovespa. Lembro que essa estratégia tem um filtro fundamentalista. Nós vamos tentar nos posicionar naqueles ativos que têm uma perspectiva melhor ou de recuperação no médio prazo. E o gráfico, através de alguns indicadores, vai apontar o momento de compra e o momento de venda. O intuito do gráfico é simplificar a estratégia. Ela se torna bastante objetiva. Lembrando que o objetivo do gráfico não é adivinhar. O gráfico vai apontar o momento de compra e de venda. Se vai dar certo ou se vai dar errado, vai dar errado a outra história. Mas ele nos dá exatamente o que a gente precisa, que é o ponto de compra e de venda. O gráfico é dinâmico, pessoal. Então, o que eu passar aqui, com certeza, vai estar diferente no decorrer da semana. E, claro, a gente só vai entrar em operações que têm um risco e retorno favoráveis. Hoje eu quero mostrar, então, três ações que nós estamos posicionados para vocês entenderem, na prática, como funciona a estratégia do rastreador e mostrar um ativo aqui que nós estamos de olho que tem possibilidade de recomendação nos próximos dias. Como sempre, inicio aqui com a análise do Ibovespa, de médio prazo aqui dos nossos analistas, o Ibovespa está encontrando um pouco de dificuldade para romper aqui os 115 mil pontos. Continuamos para cima com o objetivo de 130 mil pontos. E para falar em baixa, por enquanto, só se o Ibovespa voltasse a perder lá, caso dos 102, 100 mil pontos, que poderia bater nos 93 mil. Então, apesar dessa lateralidade aqui dos últimos dias, que a gente pode observar, a tendência de médio prazo do Ibovespa ainda é uma tendência autista. Dentre os ativos aqui que nós estamos comprando, Vale é uma dessas ações que a gente fez redução, que é venda de metade da posição. Algumas operações a gente faz, outras não. E foi feito isso, porque na volta do feriado a Vale abriu com esse gap aqui na parte de cima do canal. E lembrando que ela já está bem próxima que o nosso objetivo, que era 106 reais. Não quer dizer que efetivamente a gente vai sair da Vale se ela bater 106 reais, até porque ela está dentro de um canal de alta. Tem essa questão do minério, que teve na semana passada a maior alta semanal mais a maior alta semanal nos últimos dois anos. Tem uma perspectiva positiva. Então, a gente vai aguardar. Enquanto ela estiver aqui dentro desse canal e se ela conseguir romper os 106 reais aqui, pode ser que inclusive a gente continue posicionados aí na Vale. Outra é a Klabin, pessoal. Também a celulose não foi uma commodity que subiu demais, apesar de alguns aumentos de preço na celulose nos últimos meses. Mas Klabin continua interessante graficamente. A gente já tinha comentado algumas vezes que quando ela rompeu aqui a tendência de baixa era um bom ponto. E venda só se ela perdesse a casa aqui dos 21 com 80, 22 reais, que era uma zona de suporte que a gente chama muito forte. Por quê? Porque a Klabin vem trabalhando nessa zona de preço aqui desde agosto do ano passado e nem uma vez ela perdeu esse preço aqui embaixo e novamente ela bateu aqui embaixo e voltou. Então, para quem não tinha entrado quando nós tínhamos mandado a operação a primeira vez ainda no ano passado, na semana passada, o pessoal reforçou a compra aqui, recomendou novamente Klabin. Então, ela está bem interessante para o médio prazo. Lembrando que ela tem o objetivo de pelo menos voltar lá para a casa dos 30 reais. De 24 a 30 reais dá mais de 25%. Seria bem interessante aqui se ela conseguisse. E além disso, o dólar na casa dos 5 reais pode ser que dê um repique que a gente fala, suba um pouco também. Isso pode, claro, ajudar aqui a Klabin. E outra é a WEG. Pessoal, a WEG já tinha divulgado resultados muito fortes. Graficamente, a WEG tinha um suporte muito forte também aqui na casa dos 29, 30 reais. A WEG não perde esse preço aqui há muitos anos. Desde março aqui de 2020, ela já encostou várias vezes. E na semana retrasada ainda respeitou esse canal aqui de longo prazo. Então, a WEG foi outra posição que nós novamente recomendamos compra. Agora, claro, ela já saiu um pouco do patamar de compra, mas nós recomendamos compra novamente porque próximo aqui dos 29, 30 reais é compra clara de WEG. Inclusive, se na próxima semana ela der uma baixada e tem a possibilidade da gente voltar a recomendar. E também, se pelo menos voltar ali para a casa dos 45 reais, a gente está falando aí de 43%. Então, essas três posições aqui nós continuamos comprados e esperamos que nas próximas semanas essas ações aqui continuem subindo bem. E, claro, se reverteram para baixo aí a gente sai das posições também. E o ativo que nós estamos de olho é um ETF, pessoal. Para o longo prazo a gente não acha muito interessante ETFs, mas pensando no médio prazo, nesse tipo de operação aqui os ETFs combinam bem. E a gente está de olho no Small, que é o índice de Small Caps da B3. As Small Caps sofreram bastante e caso o mercado volte agora com mais força nas próximas semanas é possível que a gente veja um movimento aí de compra nas Small Caps. Então, assim como as outras ações, o índice Small também vem respeitando aqui desde 2020 essa casa aqui dos 106, 107 reais. Aqui ameaçou perder no início do ano, não perdeu. mais uma vez aqui conseguiu respeitar no início de março e o índice Small está próximo de romper o canal de baixa aqui. Vocês estão vendo? Ele está trabalhando dentro de um canal de baixa e se ele romper esse canal de baixa tem uma possibilidade da gente entrar comprando aqui recomendando a compra do Small e a mesma coisa. O Small tem marcado aqui para cima a casa dos 145 reais. Seria uma alta aí, pensando em um ETF, uma alta em torno de 30%. E para baixo aqui a gente estoparia só abaixo dos 107. Então, seria uma operação que o stop inicial estaria na casa de 8%, que está dentro do nosso stop médio com a possibilidade de ganhar 30%. Então, é uma operação que tem um risco retorno inicial bastante interessante. Então, tem uma possibilidade boa de recomendação de Small na próxima semana. Claro que se tiver a gente vai avisar aqui para os nossos clientes. Está certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Lembrando que nós passamos a operação aqui dessa forma, bem objetivo, bem simples. Aqui tem uma operação que nós tínhamos feito com o BTG Pactual, compra iniciada no preço de 42, com 22, preço teto, que é o preço máximo, 43, com 10. As operações valem para o dia. Nos dias posteriores, se tiver interessante para entrar, nós reencaminhamos as operações. Então, as operações que não dão certo costumam durar de duas a três semanas, stops médios na casa de 8% e a duração média das operações de ganho, 3 a 6 meses e a média que dos melhores operações, 6%, 60%. Lembrando, pessoal, que a gente pode perder mais do que 8% numa operação, pode perder menos, pode ganhar menos numa operação, pode ganhar mais do que 60% também e a nossa taxa de acerto está em 70%. Então, na média de cada 10 operações, a gente costuma perder em 13 e ganhar em 7, mas essa taxa aqui também varia de momento para momento. As operações de compra, a gente manda na parte da manhã e quando tem uma venda, normalmente na parte da tarde. Mas como eu falei para vocês, encerrar a mesma operação esse ano, nós encerramos uma só. As operações são passadas pelo aplicativo, pelo painel, para quem estiver no computador, no Telegram. tem 5 minutos para olhar o celular às 11h30 da manhã e 5 minutos para olhar o celular às 4h30 da tarde, consegue tranquilamente seguir a estratégia do rastreador. Lembrando que funciona como uma carteira, a gente é bastante preocupado com essa questão de geração de risco, de gerenciamento de risco e o que a gente recomenda é que cada um tem o seu valor, eu tenho 10 mil, 20 mil, 30 mil, 41 mil, 1 milhão, 2 milhões, divide por 10 e à medida que a gente for passando as operações, vocês vão entrando e tudo é avisado. Pessoal, vocês não precisam se preocupar com nada, somente em colocar a ordem na corretora de vocês. Tudo é transparente, todas as operações estão lá no sistema. Ah, eu quero ver todas as operações realizadas em Magazine Luiza. Tem lá todas as operações realizadas em Magazine Luiza. Quero ver na prática lá o que vocês estão fazendo. A gente tem uma planilha que tem as operações realizadas com dinheiro de verdade, e tem lá todas as compras, todas as vendas, o histórico, dividendos, tudo fica organizado para vocês verem que na prática a estratégia funciona. É uma estratégia simples, não demanda muito tempo, como eu falei, 10 minutos por dia é tranquilo, simplesmente o que a gente quer é seguir as tendências do mercado e é uma estratégia focada em proteção. Apesar do ganho da estratégia ser absurdamente interessante, muito acima da média do mercado, não conheço estratégia mais rentável do que essa, o foco dela é proteção. A gente está muito mais preocupado em não perder do que em ganhar e a consequência acaba sendo ganhar. Dou um exemplo aqui, IRB, que eu já comentei algumas vezes, que a gente recomendou venda 36,50 pelo rastreador. Na operação, nós tivemos lucro de 3, mas nós protegemos aqui os clientes de uma baixa de 91%. Cielo, perdemos 5% na operação, depois a ação caiu 84%. Cogna, ganhamos 18%, depois a ação caiu quase 80%. CVC ganhou uns 25%, depois a ação caiu 72%. Então vai ter perda, eu gosto sempre de comentar sobre isso, mas não tem tragédia. Essa é a grande diferença, não tem tragédia e a gente sempre tem condições de continuar vivo no mercado e buscar bons ganhos que é o que a gente tem entregado até agora. Aproveitem a nossa promoção, informações das assinaturas aqui na descrição, lembrando que a assinatura que tem essa estratégia é o Full Trader, o completo também tem, mas o foco aqui é mais no Full Trader, mais dúvidas mandem e-mail para a gente e quem preferir nos chame no WhatsApp e no Telegram, links aqui na descrição, mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Pessoal, um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!